... fazer kill e conseguir desempenhar o que fizeram na primeira partida de trocação. Vai rolar, Língia? Vai rolar, vai rolar porque... Nossa! Que isso, não! Não é possível. O Tur hoje, ele passou na borracharia. Ele tá calibrado demais e é só pedrada atrás de pedrada. Não tem como. Vai tentando ir pra cima mais um, só que acabou tomando, né? Calma aí, dá uma segurada, né, Tur? Depois de duas dessas, tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada. Mas bora que bora que ele tá querendo mais, tá? Já foi recuperado, já voltou pro jogo e agora é só o Taengi. É, Taengi. Não vai ter como recuperar a equipe desse posicionamento. Vai ter que tentar só aproveitar agora pra tentar garantir uma killzinha ali. É, das duas, uma. Se a galera da Noize não viu ele ficar quietinho, fingir de fantasmino... Hum, que isso, Taengi? Nossa! É a bala mais vermelha que eu vi hoje. Mas, ó, devolução foi feita. Ele mandou um balaço lindo, só que acabou tomando a sequência, ficou um pouco exposto. E com certeza tinha gente marcando, porque geralmente tem ali um posicionamento que muita gente busca e fica de olho, né, Liele? Com certeza. E aquele famoso toma lá da cá, né? O último jogador da Oakland não tinha muito o que fazer. Aplicou a bala, acabou fazendo ali a eliminação pra cima dos meninos, mas travou a produção. Mas foi insuficiente, né? Olha, eu vou te falar, viu? Que bala, viu? Foi muito bonita, mas acabou recebendo. Ele tava em desvantagem, então não teve jeito. Ficou exposto, foi eliminado, tentou fazer a boa ali. Só ficou o clipe. Não levou o abate, mas ficou o clipe aí pra ele. Mas, ó, bora que bora, porque, gente, cinco equipes em jogo, 19 jogadores e a safe, que, olha, tá ali no meio de um aberto que vai ser interessante, Liele. E eu vou dizer um negócio pra você, gringa. Tá tão pesado o game, tá tendo tanta trocação, que nem a produção tá conseguindo. Nem o emulador, nem a sala réia tá aguentando, não, viu? Cê tá doido. Não tá, não tá aguentando, tá difícil, viu? Os meninos realmente tão jogando demais na nossa semifinal. Era o que a gente queria, é o que a gente gosta, entretenimento é treta. A gente gosta de ver, realmente, tudo isso acontecendo. E, assim, é complicado, né? Os meninos tão jogando muito. Dá aquela pesada pra gente. Não tem como. Mas, ó, Noize com nove eliminações. Noize que conseguiu o primeiro buia de hoje. Já tem nove que os vem chegando no endgame, tentando pegar um pedacinho ali. Eles tão tentando rotacionar um pouco os seguros, né? Parece que eles têm informação que a K9 tá por ali. Eles tão, inclusive, fazendo aquela marcação. Tão tentando rotacionar, entrar na safe, mas de olho na K9. E, ó, antissocial já vem pro rush. Já vai tentando adentrar numa área que já tem muita gente povoada, né? Uma terrornete que tá de olho. E olha o rush no corpinho, dói. Mas dói. E olha o Santos também, na parte de cima. Tenta fazer a boa, vai se aproximando antissocial. O Santos tenta segurar a equipe. Tá complicado. Do outro lado, o Nets encaixa. Aquela ia... Nossa, aquela vale o Santos também, tá? O Santos vai colocando pro chão. Vai conseguindo ir pra cima. E não quer deixar a equipe passar, não. Ele vai tentar buscar essa eliminação pra cima do Mets. O Mets que tá ali de olho. Sabe que tem gente trabalhando aquele gelinho. Se protegeu. E o Santos... Eita! É o Gas que vem dando aquela ajudada. Do outro lado, o Nampara. Também tem uma noise com 12 eliminações agora. Que vai tentando fazer mais uma. Vai procurando o jogador da canota que tentou fugir. Ele que tá ali. Olha só. Na fuga. Tá complicado demais. Muito gelo trabalhado. O Cronos também foi na foice. Tentou passar a foice. Mas o Mets pegou na fuga. O que é isso, Niele? É. Ele mostrou. Se você vem com as suas armas, eu venho com as minhas. O importante é mandar pra casa e pôr pra cantar. E olha só o que a noise tá fazendo pra cima da Coringa. Essa tracação é importantíssima, viu? Muito importante. Muito importante. Vou te falar, viu? 13 eliminações. Dessa vez a noise veio com frequência total. Com muitas, muitas kills. E tentando garantir o Gui. Olha, o Santos também vai pegando do outro lado a equipe dos Coringas. E não vai pegando difícil. Só o Rafa por ali. Aparentemente é só ele. E todo mundo mandando granada em cima do Rafa. Não teve jeito. Next leva essa eliminação. E tá de olho na Terrornet agora. Será? Será que vem a dobradinha, pessoal? Não sabemos. Do outro lado, a Terrornet também tá on fire. Só que não tá safe. Mas tem que fazer o avanço. Simbora. Olha a bala. Olha a bala do MT. MT já chega contigo. Tenta fazer a boa. Duas eliminações na conta dele. Next. Trabalha na bala. Tenta dar dano. Tenta segurar a Terrornet que tá vindo pra cima da noise. Imita na granada. Tenta fazer a boa. MT se embora. Meu Deus. O Next não para, galera. O Next tá demais. Mas, ó, foi ali nocauteado. Então, complica um pouco que já deixa aquela vantagem. Já deixa a vantagem pra equipe da Terrornet que tá se aproximando. Como a gente sabe. Ele tá ali. Tá esperando o jogador sair da casinha do outro lado. Estragou a estratégia do Mito. Não teve jeito. Simbora. Muito gelo trabalhado. Olha, Tur. Já começa com uma. Será que vem a segunda? Segunda. Faz a fila. Tenta a terceira. Não consegue. Deixa o ralpado. Vai pra cima. Simbora. O menino tá demais, família. O que é isso? É Tur e Mito agora. Pela noise do outro lado. O Manete tá sofrendo. Tá sofrendo, mas tem dois também. Tem pra cima do Mito. O Mito tenta garantir. Já manda aquela pedrada. Bota pro chão. Meu Deus do céu. Já tá complicado. Agora é só um. É o Frost. O Frost que tá tentando dar aquela fuga. Mas, meu Deus. É o KB segundo. Mito bota. De lobby. Fui. É sensacional. Uma noise brilhando com dobradinha. E mais.